Exatamente. Bom, a constelação familiar veio para o Brasil através de Bert Hellinger, que é da Alemanha. Hellinger mesmo diz que ele não criou as constelações, ele as viu. E a gente pode observar isso quando a gente vai trabalhar com a visão do pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? É eu sair desse pensamento linear, onde existe início, meio e fim, onde x é y, onde 2 e 2 é 4, e eu começar a analisar um contexto. Exemplo, o olhar para a pessoa e também para todo o ambiente que faz ela, para aquela pessoa e para todo o contexto dela. Então, dentro do judiciário, nós iniciamos esse trabalho e tem sido fantástico, fantástico. Os índices de resolução de conflitos são resolvidos de 92% quando as duas partes comparecem numa audiência e 86% quando uma só vai... E lembrando que tu trabalha com divórcios, com inventários, justamente naquelas situações mais emblemáticas, né? Conflitos emocionais. Então, o que o pensamento sistêmico fez dentro... Por exemplo, começou no direito, hoje as constelações já são utilizadas na medicina integrativa, foram em 2018 implementadas no SUS. Nas PICS. Então, a gente já tem vários municípios que trabalham com as constelações nos postos de saúde, mas o contexto é o seguinte. Hellinger compilou dentro dessa formatação, dessa visão de vida, que é uma filosofia, a gente sempre fala, a gente não faz constelação. Porque ela é uma sessão única, né? A gente vive constelação. Então, o trabalho acontece pós-sessão. Porque numa sessão de constelação, você consegue compreender e analisar através de um problema, toda a origem ancestral daquele problema. E quando a gente fala ancestral, as pessoas culturalmente têm uma imagem meio mística, meio holística, meio sei lá o quê, né? Dessa palavra. Mas, gente, ancestral, seu pai e sua mãe. É. Não é? O vô e a avó. E muito antes disso também, né? E muito antes disso. Então, a ciência já comprova e as pessoas falam, ah, mas constelação é bucharia, sei lá o quê. Bom, uma explicação e a gente tem a doutora aqui que pode trazer também e eu acho muito válido esse debate. Mas é muito simples. Existe uma coisa chamada genes e nós herdamos eles dos nossos antepassados. Então, o que foi visto dentro da epigenética, através de projetos como o projeto Genoma, era ancestral, aliás, descendentes de pessoas que passaram por campos de concentração, que tinham síndrome do pânico três gerações depois, com imagens e sintomas de cenas que eles não viveram. Por exemplo, dentro do Rio Grande do Sul é nítido. As mulheres gaúchas têm um senso de defesa muito maior. São fechadas, elas trabalham mais, elas têm uma probabilidade de senso de justiça muito grande. A grande maioria dos advogados no Rio Grande do Sul são mulheres. Então, a gente tem um senso de injustiça que é uma ferida que vem, sistemicamente, de um resquício ancestral. Qual deles? Os homens iam para a colônia, eles iam para a fazenda, eles iam para a guerra. As mulheres tinham que aprender a se proteger. Como isso ressoa hoje na sociedade? Uma exclusão imensa do masculino, onde as mulheres, eu vejo isso dentro, seja da psicoterapia ou da justiça, não reconhecem os pais dos filhos, as crianças também nascem excluindo o próprio pai, vem o transtorno de déficit de atenção, vem a hiperatividade, vem o transtorno opositor. Então, existe uma carga. Todo trauma é uma ferida, para ficar um pouco mais ilustrativo para as pessoas. Gente, todo trauma é uma ferida. Então, por exemplo, todo impacto emocional que você tem, todo forte impacto emocional, que é um luto, a perda de alguém querido, um aborto, um acidente de trânsito, uma separação dolorosa, todo forte impacto emocional, ele libera cortisol no seu sistema. Então, ele, às vezes, dentro desse transtorno de estresse pós-traumático, de tanto estresse, nesse estresse contínuo, os seus genes vão sendo desmetilados. O que é isso? Vai corroendo, vai criando uma ferida ali genética. Então, por exemplo, uma mulher que sofreu muitos anos de violência doméstica, por exemplo, e era agredida pelo marido, mas não conseguia se divorciar, já está uma filha. A filha não presenciou a violência, porque depois que a filha nasceu, o homem parou, por exemplo. Mas ela sente, e ela tem a carga genética, e ela tem aquela informação, e aquelas sensações, e aquela história registrada nos genes. Essa menina cresce e vira uma advogada? Ou essa menina cresce e tem medo dos homens? Ou essa menina cresce e condiciona o amor à violência? Então, ela entra numa relação abusiva, ela entra num relacionamento tóxico, e ela não consegue sair. Então, a gente vai encontrar a raiz dessas imagens e desse vínculo e relações entre amor e violência, entre vários outros estímulos que a gente pode condicionar dentro das constelações. E as pessoas podem entender que elas são feitas de contextos, que elas não têm tanto livre-arbítrio assim. Que as nossas profissões são guiadas pela nossa ancestralidade, e pelas feridas que nós carregamos dentro dos nossos genes, do nosso corpo, e que a gente acha que é livre para as nossas escolhas. Mas só seremos quando nos conhecermos. Sabe que eu escuto muito as pessoas dizerem assim, ah, eu sou assim e eu vou ser sempre assim, mas amam os seus filhos. Se pudessem se dar conta das marcas que deixam, né? Meu Deus. Bem, voltamos e estávamos comentando aqui da importância desse tema. E, doutor Felipe, eu quero falar um pouquinho assim da questão do protocolo Coimbra, porque quando eu comecei a militar a favor da vitamina D e fui conhecer o protocolo Coimbra, eu sofri um desgaste, assim, com alguns amigos, inclusive, dizendo que isso não tinha comprovação científica, aquelas coisas, né? O que a gente sabe que tem já muitos, muita coisa escrita, muita situação técnica, mas, assim, é importante que as pessoas entendam como o protocolo funciona. Doutor Felipe, ele cuida da pessoa de maneira integral e, nesse sentido, ele trata a causa da doença, né? E as pessoas melhoram, doutor? Mas, sem dúvida. Então, conta pra gente como é que funciona isso. Primeiro, vamos falar, então, do protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra foi um protocolo criado pelo doutor Cícero Gai Coimbra, né? Que ele é gaúcho, inclusive, nosso conterrâneo aqui, mas hoje mora em São Paulo. O doutor Cícero, pra quem não conhece, ele é considerado a maior autoridade do mundo em tratamento com vitamina D, com altas doses de vitamina D. O protocolo Coimbra, inicialmente, né, foi criado pra tratar doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? A gente tem dentro da gente o sistema imunológico, né, que é como se fosse um exército de defesa. E que, portanto, está ali de prontidão, né, pra atacar vírus, bactérias, ou seja, qualquer tipo de patógeno. Pessoas que têm doenças autoimunes, esse exército de defesa está desregulado. E tão desregulado está que passa a fazer coisa que não deve, como atacar o próprio corpo. Então, existem inúmeros transtornos autoimunes, tá? Fala alguns desses, assim, os mais comuns, pras pessoas entenderem. Um dos mais comuns que a gente atende é a esclerose múltipla, hipotiroidismo de Hashimoto, que é a tiroidite de Hashimoto, psoríase, dermatite atópica, que é muito comum em crianças, né, doença de Crohn, tem uma infinidade, né. Então, qual que é o papel da vitamina D dentro das doenças autoimunes? A vitamina D, que não é uma vitamina, ela foi chamada equivocadamente de vitamina, É um hormônio. É um hormônio secosteroide, assim como testosterona, progesterona, estradiol, né. Existem diversas funções que a vitamina D cumpre, mais de 90, né. E a principal dela é o quê? Regular e otimizar o sistema imunológico. Que é justamente esse exército de defesa que está desregulado fazendo coisa que não deve, atacando o próprio corpo. Então, por isso que a vitamina D é fundamental, né, pra quem tem doença autoimune. Não só pra quem tem doença autoimune, mas pra quem quer manter o sistema imunológico otimizado. Como é que a... agora eu vou entrar num termo um pouquinho mais técnico, né, mas eu vou ser breve, tá. Como é que a vitamina D regula? Porque é muito simples eu falar, a vitamina D regula o sistema imunológico. Tá, doutor, mas como ela faz isso? Então, quando a gente tem níveis adequados de vitamina D, a gente passa a produzir linfócitos T reguladores. Que são um tipo específico de célula do sistema imunológico que vai fazer essa regulação, né. E também por que que ela otimiza o sistema imunológico? Porque ela produz duas substâncias que são como se fossem os nossos próprios antibióticos, antivirais. Que são as catelecidinas e betadefensinas. E é por isso que quando a gente começa a suplementar a vitamina D numa criança, num adulto ou num idoso, ele não tende a mais ter tantas infecções com frequência. Por quê? Porque ao invés de precisar tomar um antibiótico quando a infecção já o acometeu, ele vai fazer o quê? Ele vai prevenir essa infecção. Por quê? Porque ele já vai estar produzindo os próprios antibióticos e os próprios antivirais. O protocolo Coimbra foi feito especificamente pra tratar doenças autoimunes. Mas hoje ele também é utilizado pra tratar outros tipos de doença. Como por exemplo doenças neurodegenerativas. Alzheimer, Parkinson. Hoje mesmo eu atendi um paciente hoje de manhã com esclerose lateral amiotrófica. Não é de origem autoimune. Mas como o protocolo, que não é só vitamina D, fornece ao corpo matéria-prima que esse corpo precisa pra funcionar de forma adequada, ele tá sendo utilizado pra tratar outras doenças também. Porque vitamina D todo mundo precisa, magnésio todo mundo precisa, ômega 3 todo mundo precisa, né? Então tudo isso é o quê? Matéria-prima que o corpo necessita pra funcionar de forma adequada. E não só uma pessoa que tem doença autoimune precisa disso. Eu preciso, você precisa, todo mundo precisa. Deixa eu atrapalhar um pouquinho, mas não perde o fio da meada. Por que que é importante falar de saúde? Pra nós enfermeiros, né Isabel, é mais fácil esse olhar. Porque nós aprendemos a cuidar das pessoas. Então a gente já enxerga a pessoa como um todo. Então quando a gente vai na casa da pessoa, é natural a gente ver, dizer, não, mas olha só, esse idoso não tá tomando sol, tem que tomar sol, né? Mas assim, nós estamos hoje vivendo décadas de terapias medicamentosas. Existem pessoas que vivem com medicamentos. E aí tu toma o omeprazol a vida inteira e não sabe que o omeprazol não vai te permitir a absorção do magnésio. Que é fundamental, precursor, pra tu poder captar da tua alimentação e até do sol a própria vitamina D, né? Então é por isso que nós vamos falar de saúde. Porque assim nós vamos melhorar o estado de outras doenças, né? Toma o omeprazol a vida inteira e não resolve a raiva que tá ali contida, né? Ai, olha, que coisa bárbara isso. Fica ulcerando ali, né? Corroindo por dentro. E olha só, gente, foi bom tu ter falado do omeprazol, porque é um remédio que é extremamente utilizado. E o que as pessoas não sabem é que quem toma o omeprazol pode ter risco aumentado pra demência, né? E morte súbita. Por quê? Como a prefeita Fábia falou muito bem, né? Quem toma o omeprazol tem uma absorção diminuída de magnésio. E magnésio é importante pro músculo. E, gente, coração é músculo. A pessoa que tem deficiência de magnésio, e todo mundo aqui no Brasil já é um pouco deficiente, porque magnésio vem de solo vulcânico e no Brasil não tem vulcões, portanto nossos alimentos são pobres, você tomando magnésio você diminui ainda mais essa absorção e pode ter problema como arritmia cardíaca e morte súbita, né? Olha só, tem algumas perguntas aqui, ó, que legal. A vitamina D engorda, engorda porque te deixa mais feliz aí, tu acaba comendo mais. De jeito nenhum. Lá em casa várias coisas aconteceram, emagrecimento, engordaram um pouquinho. Por quê, doutor? Quer explicar? Não, muito pelo contrário. A vitamina D, ela tem um papel no metabolismo da glicose e da insulina. Então a gente usa, inclusive, vitamina D pra prevenir diabetes, né? Claro que não adianta dar vitamina D, gente, e achar que vai resolver todos os problemas. Isso precisa ficar bem claro. Eu sempre gosto de falar o seguinte pros meus pacientes. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Se a gente tá doente e quer sair de um estado de doença pra um estado de saúde, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Abrir mão de tudo aquilo que eu vinha fazendo até hoje e que me tornou doente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, como é que você vai esperar chegar num local diferente? Vamos dar um exemplo bem prático. Me ajuda, Isabel, a pensar. Tu tem um problema no joelho ou no quadril, com muita dor, mas tu está com sobrepeso, tá acima do teu peso. Tu quer que a dor do joelho passe. Doutor, me dá uma injeção, faz a cirurgia pra melhorar a dor do joelho. Mas, infelizmente, infelizmente, se não diminuir o peso, a dor não vai aliviar. Isso tem a ver muito com essa necessidade do imediatismo, né? De tudo ser resolvido rapidamente com uma cápsula. É isso aí. Não é isso, né? Saúde tem que ser assumida. Cada ser humano tem que assumir a sua condição de saúde. Tem que se responsabilizar por isso. O profissional, ele é um facilitador. Mas nós não transformamos a saúde da pessoa se ela não vier junto. Exatamente. Então, isso é extremamente importante, né? Essa questão dessa responsabilidade. Isso é autonomia. Ah, e é por isso que o nome do programa é Tua Saúde. Porque a saúde é tua, tu não pode terceirizar ela pra ninguém. Com certeza. A saúde é tua, tu não pode terceirizar ela pra ninguém. A saúde é tua, tu não pode terceirizar ela pra ninguém.